Muitos são os contrastes geográficos, históricos e culturais que formam o grande mosaico que é a cultura catarinense. De imediato, a mistura de diferentes povos como os portugueses, alemães, italianos, afrodescendentes, poloneses, austríacos e ucranianos foi fundamental na formação original da face multifacetada dessa região do Brasil. De identidade singular, com sua formação totalmente heterogênea, Santa Catarina surpreende, seduz e inspira quem na sua cultura mergulha. Como nenhum outro lugar do Brasil, este reúne pessoas que imprimem nas suas cores, música, gastronomia, memória e ofícios a herança ancestral das gentes que no passado deixaram sua terra natal, uma esperança de uma vida melhor num mundo novo e misterioso. Para se entender esse mosaico, sugiro a leitura que está nas entrelinhas do saber e fazer, herdados dos imigrantes que aqui chegaram. Móveis, utensílios domésticos, panos bordados, retratos de família, xícaras e pratos. Objetos que falam e revelam histórias de quem ali viveu. Nesse universo, uma insuspeita maçaneta funciona como um verbete fundamental para se entender esse dicionário de suor, amor e lágrimas. Em tempos de produção em larga escala, cada vez mais o feito à mão e suas origens passou a ser um novo luxo na indústria da moda e do design. Em São João Batista, hoje o terceiro maior polo calçadista do Brasil, tal atividade econômica tem suas origens no ofício de sapateiro, que aqui foi introduzido pelos primeiros imigrantes italianos. A cerâmica da cidade de Canelinhas, por sua vez, foi ofício herdado dos índios carijós, primeiros habitantes dessa região. Ambos os ofícios são fontes de inspiração para a moda e todas as frentes do design. A geografia acidentada do território catarinense impediu a devastação das matas para o extrativismo de madeira e lenha. Isso fez com que grandes áreas de Mata Atlântica fossem preservadas. Florido o ano inteiro, Santa Catarina tem o maior número de orquídeas raras catalogadas. Mas onde a alma entra em festa é diante de uma anacada serra, com flores que nascem brancas, vêm com rosadas e morrem roxas. Por isso é conhecida como a árvore que dá três cores. Os valores religiosos foram cultivados na região desde a chegada dos primeiros imigrantes. Tudo isso para sublimar o desânimo perante a impotência das forças humanas do meio que lhe era hostil. Faziam-se procissões para impedir chuva e para acessá-la, para amenizar febres, para impedir boa colheita. Poucos vetores ilustram tão bem a sobreposição de tempo, cultura e história como arquitetura. E em todo o estado de Santa Catarina, esta é a porta de entrada de uma fabulosa viagem no tempo através das casas dos colonos italianos e alemães na área rural ou em casario suntuoso da colonização açoriana no litoral. A cultura de um povo é o documento indiscutível da sua ancestralidade, da sua formação, da sua memória e do lugar que este povo ocupa no mundo. E Santa Catarina é inspiração pura. Awaí 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 Legenda Adriana Zanotto